Bom pessoal, vou fazer esse vídeo aí pra mostrar pra vocês como que é o caminho da cidade até o quartel, tá? Aqui é a igreja matriz da cidade, aqui na frente já vai ter o porto da cidade, é o local aí onde o pessoal chega. Tá aí o barco comandante natal, barco que traz o pessoal pra cá, traz carro também, abastece a cidade aí, os mercados. Esse aí é o porto. Agora o rio tá bastante cheio, a água tá aqui na beira da rua, mas o comum é quando o rio tá seco, dá pra entrar até lá embaixo. Então sai do porto ali, não é longe não, a estrada aqui não é muito boa. Sai do porto, pega logo essa rua em frente a ele e vai seguindo. Tá anoitecendo já, não sei se o vídeo vai ficar muito bom. A qualidade também não vai ser muito boa, porque pra poder fazer o upload pro YouTube, se tiver com a qualidade muito alta, eu não vou conseguir subir o vídeo, porque a internet é bem lenta. Então botei a resolução mais baixa que tem aí pra poder dar certo. Então virou a direita aqui, ó, já cai na rua pro quartel. Bastante buraco aqui, rua de terra, maior parte. Dizem que vai ser asfaltado, mas não sei. Esse pedaço aqui, principalmente quando tá chovendo muito, fica bem ruim. Dá pra ver aí que mexeram, né? A prefeitura passou um trator aí, uma esticada, que tava bem ruim. Agora até que tá dando pra andar melhor. Mas o normal aí é a estrada bem difícil, principalmente se chove. Chove, vira uma lama. E aí é perigoso atolar o carro, carro deslizando. O pessoal, às vezes, leva bomba aí, de módulo, de bicicleta, até. Estraguinhas, buracada aí, pronto. Terceiro bicho. Tem um campinho de futebol aí, ó. Pessoal, gosta de jogar futebol, gosta de jogar vôlei, tem também aí. Já estamos chegando na na Vila Militar. Essa aqui é, com certeza, a pior estrada da cidade. Lá pro centro da cidade, ou alguns outros bairros, tem asfalto aqui. Infelizmente, é a estrada de terra. Bem ruim. Eu evito ir pro quartel de carro. Normalmente, eu vou de de bicicleta. É pra não correr o risco de atolar o carro, conservar também os amortecedores. até porque na cidade não tem oficina mecânica decente. Tem uns quebra-galhos aí. Mas oficina, igual o pessoal tá acostumado aí, não tem não. aqui ao lado é o porto do quartel. O porto que a gente recebe os materiais da gente aí. As embarcações ficam aí. Foi feita uma obra aí de pavimentação da entrada do porto. Fica muito boa. Se não fizeram um barro, aí complicavam a atividade de embarque e desembarque. Agora passou de voar. E é isso aí. Esse daí é o caminho da cidade pro terceiro mês. Já estamos chegando. Aqui o cara chegar sozinho ali sem carro, sem moto tem as lotações e mototáxi. Normalmente aí o preço é 5, às vezes 10 reais. Se tiver com muita coisa o carro cobra frete. Às vezes eles cobram até 20 reais de frete, mas conversando ali o cara consegue um desconto. É só saber conversar. Já chegamos praticamente aqui no quartel. virar à esquerda. Está lá. Lá já é o portão de entrada do terceiro bis. O quartel que pode ser seu destino é isso. Se você está vendo esse vídeo pode ser que você tenha sido transferido para cá. Certo? Fica aí então registrado. Um abraço.